E aí, já ouviu falar em Cultura Maker? É uma proposta que utiliza elementos da marcenaria, da eletrônica, da robótica e é capaz de desenvolver as habilidades por meio da construção. Aqui, no Unisantana, o curso de pedagogia organizou uma exposição toda feita com esta metodologia. Com base no filósofo Nietzsche, o projeto apresentou as pontes que precisamos construir em nossa jornada. Além das pontes, os alunos também elaboraram um texto poético sobre as influências usadas para construir as maquetes. Assim, foi possível aproximar toda a instituição do projeto, que ficou exposto no pátio principal do Bloco 1, em frente ao ambulatório, e que ainda continua na sala de aula. Como nós estamos falando de um curso de licenciatura, e nossos alunos da pedagogia poderão atuar em espaços escolares, espaços não escolares, a cultura maker atende qualquer espaço. Pode ser a pedagogia hospitalar com crianças internas, pode ser em ONGs, pode ser, no caso, os CCAs, os CJs, pode ser em uma brinquedoteca, como pode ser principalmente no ambiente escolar. Entender que, enquanto o aluno trabalha coletivamente, enquanto ele pesquisa, enquanto ele sugere estratégias, enquanto ele tem que acatar ideias dos colegas, ele está construindo habilidades que giram em torno da BMCC, que é a base nacional curricular comum da nossa educação. Qualquer projeto precisa partir de uma pergunta, precisa partir de uma demanda. E aí lemos um texto do Nietzsche, e especificamente destacamos desse texto uma frase que trata sobre as pontes, a ponte que cada um precisa construir na sua vida, que o leve para um outro lado, para um patamar de evolução. Eu pedi para que eles desenhassem qual é a sua ponte pessoal, que representação gráfica ela teria. Depois, pedi para que eles pensassem quais materiais eles podem utilizar para construir essa ponte em 3D. Só que tem um propósito, nós estamos falando de maker, então teria que ter pelo menos um dos três elementos. No caso, incluímos a da marcenaria. Quando nós expomos esses espaços distantes e pontes que se interligam para aproximar esses lados, nós estamos fazendo uma reflexão. É a busca do nosso eu, do interior, dos objetivos. É pôr o pé no chão e tentar lembrar o que nos motivou para estarmos aqui. Tanto professores como alunos. O que me move para ser educadora? O que me move para estar aqui todos os dias? O que me move para querer assistir a transformação e desejar essa transformação no meu aluno? Muitos acreditam que se identifiquem ora com uma ponte, ora com outra. Se vocês observarem, tem a ponte que liga o conhecimento representado por um livro a uma escola. Outra ponte liga a vida pessoal do aluno ao estímulo profissional, idealização de uma profissão bem-sucedida. Então, quais são esses dois lados que estão tão distantes nas nossas vidas e como são as pontes que nós construímos para aproximá-las? Entendeu como a prática é essencial para o aprendizado? No Fora da Sala, esse é o assunto principal e você também pode trazer o seu projeto. Experimentando e colocando a mão na massa, é possível aprender muito mais. Participe! É o Ani Santana mais perto de você.